Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carrera e bem-vindos a mais um episódio deste nosso Mod Pro Cycle, isto aqui então como Sprinter. E provavelmente então será aqui então este último episódio desta temporada, temos aqui muitas corridas, mas acho que podemos fazer neste episódio. Lembrando que acabámos de vir de uma lesão, de uma queda, fraturámos a rota se não me engano e portanto vamos lá ver como é que isto vai correr. Temos já aqui a BAMER CLASSICS, embora a nossa forma de tudo que não é melhor, estamos em fase de recuperação, mas é uma corrida do World Tour, vamos ver como é que vai correr. Também temos novidades no que toca às transferências, temos uma equipa nova para a próxima temporada e também de momento, eu aqui provavelmente vou aqui fazer um desfoco para vocês não verem já quem é que é a equipa, não é? Portanto, a ver se eu me lembro disso na edição, mas depois aqui também, neste momento em termos de classificações, nós somos o número 1 aqui do mundo basicamente. Nós estamos em primeiro, os pontos que temos ao longo desta temporada tem-nos valido então aqui este primeiro lugar. Vamos ver se conseguimos manter isto e no que toca às vitórias, é muito mais difícil chegar aqui ao primeiro lugar. São 19 vitórias deste Equatoriano, nós só temos 10, mas pelo menos conseguir mais umas vitórias seria importantíssimo. Mas para que esconder, malta, não vale a pena adiar, vamos já então aqui falar, também se viram no ecrã inicial, tínhamos ali na caixa de correio uma oferta e se vocês olharam bem, é verdade. Portanto, a nossa próxima equipa é a Bora Arzgon, vamos então aqui para esta equipa humana, uma equipa que terá alguns ciclistas para nos ajudar no sprint, certamente. Se nós formos aqui rapidamente ver o nosso contrato, rapidamente, Daniel, será que dá? Estou aqui já a perder muito tempo, mas pronto. Ir à página do contrato, Bora Arzgon, temos aqui Buizan e Inley, não me interessa um estes, ok, não é aqui, portanto, 2 minutos. Ora cá está então a equipa para 2029 por parte da Bora e temos então Jordi Mills, seria um ótimo lançador para nós, 78 sprints e aceleração. É mais que bom, como é óbvio, temos também aqui um ciclista da Estónia, que é novo, 24 anos, não conhecemos a habilidade dele, mas para a sua avaliação parece ser um bom sprinter também, mais um para nos ajudar. E depois temos aqui mais alguns sprinters, talvez, e homens também de empadrado, seria ótimo para nos ajudar, embora de empadrado não estou a ver aqui ninguém. Temos Rui Oliveira na equipa, mas um Rui Oliveira com 32 anos, e Ana Scots também aqui um alemão já de 35 anos, já está na fase decrescente da sua carreira, portanto, não temos assim muita gente, mas temos dois sprinters aqui, que é o principal para termos bons lançadores. Mas vamos então para esta primeira corrida, Bemer Classics aqui, uma clássica na Alemanha, plana, do World Tour. Nós trazemos Alexandre Balmer, Francesco Bussato, Paul Anna Quinn, Javier Serrano, Therese Van Gessel e Maren Van Der Berg, e depois aqui nos favoritos temos Van Aert, Pedersen, entre outros. Nós aqui no meio, mas como nós não estamos nada em forma, eu não estou a ver aqui se ocorrer bem para nós, mas vamos tentar. E bem pessoal, esta corrida acaba por não darem nada para nós, estamos aqui num grupo atrasado, a nossa equipa toda está aqui num grupo atrasado, e portanto, eu não sei o que é que isso vai dar, já estamos nos últimos 5 quilômetros, se eu nem reparei nisso. Sei lá, Javier Serrano, vou tentar ir para a tua roda, não sei, mas existem homens escapados, um pelotão inclusive na frente, portanto, não conseguimos fazer nada. O objetivo também nosso era ser aqui então um Gregário, portanto, claro, a nossa forma não era a melhor de todas. Vamos só ver aqui a vinha de meta, quem temos, lá ficou Van Aert e Mikkel, se for os favoritos, mas eu assim que perdi o contacto, não consegui fazer mais nada. Também acho que atacaram, assim é que é, mas vejam bem os meus atributos. Isto está mesmo péssimo, portanto, isto não ia dar nada para nós, como é óbvio. Vamos só aqui sprintar, acabamos então muito atrasados. Se acabamos em 35º, muito mal mesmo. Mais uma corrida, esta vez é o Grand Prix Ciclista de Quebec, sinceramente, este final de temporada vai ser aqui um voltar à competição. Não deveria estar a correr, talvez, mas pronto, isto é apenas para ganhar ritmo, não acho que não conseguimos fazer grandes coisas. Temos um dia de forma aqui, zero à partida, e quase 50% de forma, como é óbvio não será para nós, também isto é bastante acidentado. Vamos ver o que vai dar e o que é que eu vou fazer, provavelmente trabalhar para a equipa. E bem malta, claro então, viemos para a fuga para fazer o nosso trabalho. Estamos aqui com uns atributos muito maus mesmo, e portanto, mandaram-nos vir para a fuga. E está na frente, pelo menos durante 140 km, e acabamos de concluir isso mesmo, portanto, está feito. Faltam 60 para o fim, provavelmente vou mostrar aqui o que é que vai acontecer no fim, ou então, mostrar para os resultados com o vencedor, então, deste grande prémio do Quebec. Estamos nos últimos três, que bom, se eu aguentei-me ainda na frente aqui, a seguir ataques foram acontecendo e tudo mais. Mas agora já estamos sem energia, vamos tentar manter-nos aqui em posição. Se bem que a energia já está quase no mínimo, temos Arnoud Lee, temos o Izen, próximo colega de equipa, Mateo Gjorgensen também, deixou-os ir, existe mais um homem escapado, acredito eu, que é Maduas, está na frente, e aqui atrás vêm outros ciclistas, mas eu estou a ficar sinergia, não vou fazer nada, vamos ver quem vence. Estando a chegar o último quilômetro, o Pultão acaba de apanhar aqui a fuga, pois já saíram toda a gente a sprintar, vamos lá ver quem vai vencer, e é Arnoud Lee aqui a vencer, com destaque à frente do Izen, Wanderberg chega em terceiro da nossa equipa, também muito bem, e o Pultão depois a chegar talvez tarde demais aqui junto, então, desta pequena fuga, e portanto, não consegui fazer diferença, eu também já estou a chegar, vou fazer um bom lugar mesmo assim, mesmo estando na fuga, 27º, nada mal. Estamos na próxima corrida, portanto, Super 8 clássico, e agora vamos ter um monte de corridas, não são do World Tour, vamos fazer isto rapidamente, porque como dissem já há bocado, nós não estamos em forma, não sei como é que vamos conseguir fazer isto, e também já podemos ver, já aconteceram os campeonatos europeus, dos quais eu não participei, e tendo então a camisola de campeão do mundo, que não é a correta, portanto, não está aqui nas cores da Total NRS, eu tenho de alterar isto, mas pronto, não sabia que ia ser já este episódio que isto tinha a acontecer, não pensei, e portanto, vamos ver, temos o objetivo de fazer Top 3 nesta corrida, e lá está, era bom ter mais vitória, porque já perdemos o primeiro lugar da Conseguição Mundial, mas vamos ver como é que corre. E bem, últimos 5km, e portanto, as coisas já não estão boas para nós, como podemos ver. Estamos aqui atrasados no flutão, mas não é isso, a questão é que existe uma fuga que vai vencer isto, portanto, aqui, o nosso Top 3, não vai ser possível, como é óbvio, vamos lá ver se consigo, com Van de Pit, lançar aqui, Daniel Carreras, que também, claro, os atributos estão tão maus, meu Deus, 2km de sainha, vamos a 99, Van de Pit, na frente vão vencer, como é óbvio, 1km e meio, vamos sair a sprintar, saímos agora com Daniel, Helva, meu Deus, quem é que vai vencer, ok, isso é os da fuga, e Daniel Carreras, será que consegue bater aqui no pelotão toda a gente? É Lamperti, que agora se chega, e Lamperti consegue bater Daniel Carreras, portanto, aqui, o homem da saudável vai conseguir ser mais rápido, nós fizemos 7, lá está, não é os melhores resultados, enfim, é continuar isto, não há muito a fazer neste final de temporada, sinceramente. E bem, chegamos à última corrida da temporada, aqui, então, a volta ao Guangxi, mas já lá, iremos, vamos então aqui ao resumo das clássicas que acabámos de fazer, não mostrei, porque, sinceramente, lá está, a nossa forma não é boa, portanto, não vale muito a pena, e, portanto, vamos ver os resultados destas corridas. Por alguma razão, as fugas venceram praticamente todas as clássicas, isto está-se a tornar uma tendência, as fugas a vencer, e nós aqui, então, fazemos 12º lugar apenas aqui nesta corrida, Paris-Shouni, mesmo dentro do pelotão, a não conseguir o melhor resultado, mas as fugas estão a vencer, e vão vencer mais destas clássicas, eu não consigo entender. Mas houve uma clássica onde foi diferente, então, aqui, Almut Van Het Hootland, grande nome aqui, uma corrida na Bélgica, plana, e nós, então, aqui, desta vez, vai estar a passar no ecrã, o que aconteceu, e a verdade, então, é que nós conseguimos vencer uma corrida destas, finalmente, mais uma vitória para nós, aqui neste final de temporada, mesmo em baixo de forma, conseguimos um bom comboio, e um bom sprint, e vencemos, então, aqui esta clássica. Próxima clássica, Bins, Shimaibins, e aqui, então, mais uma vez, a fuga a vencer, mas desta vez, nós chegámos muito, muito perto mesmo, também estou a passar as imagens de momento, nós apanhámos a fuga, e já dentro dos últimos 3, 2 km, talvez, e eu a sair a sprintar, a ver se chegava ao top 3, que era o objetivo do patrocinador, mas ficámos muito perto, não conseguimos apenas 4º lugar, os homens da fuga mais rápida, conseguirem, então, aqui, o pódio, e nós, então, quase que conseguimos, aqui, um grande resultado, mesmo no fim, mas isso, infelizmente, a não acontecer. Outra clássica, na Alemanha, agora, a acontecer o mesmo, aqui, 11 ciclistas na frente, a vencerem por parte da fuga, e nós, também, muito mal, aqui, 23º lugar apenas, portanto, isto, lá está, a não correr mesmo nada bem, aqui, estas corridas, vamos a ver, se encontramos mais alguma, que nós tenhamos feito, por parte, aqui, de Daniel Carreras, mas acho que não, não há mais, portanto, vamos agora, para o Tour of Guangxi, terminar aqui, a nossa temporada, também, não sei até que ponto, conseguimos algo, temos aqui, 73 de forma, neste momento, temos 80 de sprint, tal é, então, aqui, a nossa forma, não é verdade, 82 por 81, grande diferença mesmo, vamos ver, o que é que podemos fazer, aqui, temos favoritos, somos dos favoritos, é verdade, mas claro, isso não quer dizer nada, para mim, vamos ver como é que corre, e vamos só, etapa número 1, temos aqui, um comboio, da nossa parte, nós somos dos favoritos, portanto, vamos lá ver, últimos 5 km, usar aqui, o gel energético, Coruel pode sair, a 99 mesmo, temos aqui, já comboios, do outro lado da estrada, a estrada é larga, também, Coruel, muito bem, 3 anos para a frente, eu não sei o que é, que isto faz, mas vamos ver, este ponto de competência, vou usar aqui, em Javier Serrano, temos Vanderberg, temos Daniel Carreras, muito bem, pelo sim, pelo não usar aqui, a furtividade, mas vamos manter aqui, 2.9 km, vamos manter Javier Serrano, estamos muito bem, colocados mesmo, vamos deixar para os últimos, 2 km, vamos Serrano a sair, Vanderberg agora, espero que não seja cedo demais, vamos lá ver aqui, Vanderberg acaba a energia, último Kivão, tornei ao Carreras, já acabou a sua energia, e já ficamos, já ficamos, mas parece também, mais ninguém vem, vem sim senhor, P.O.E. e Flynn, vem de trás, e eu não consigo vencer isto, meu Deus do céu, terceiro lugar apenas, o objetivo era vencer a etapa, e aí somos capazes, sem mexer demais, é verdade, a minha energia vermelha, acaba muito, pressa mesmo, e portanto, não há nada a fazer, e bem pessoal, temos 3 km, então aqui da segunda etapa, o meu comboio, ficou totalmente para trás, portanto, eu tive trocado de roda rapidamente, não sei o que fazer, estou aqui na roda de quem, eu acho que era de Vermis, exatamente, o lançador aqui, por parte da DSM, não sei se é o melhor ou não, mas vamos ver, o que é que isto há, Johnson aqui do lado esquerdo, não interessa, Ruel saiu agora, muito bem Ruel, e a nossa equipa, vai-se chegar à frente, a nossa equipa, vai-se chegar, eu quase que saía aqui, para a roda de Vanderberg, eu sei que é abusado, se calhar, mas vamos ver, Vanderberg vai sair a sprintar, Daniel Carreiras, apanhou a roda de Vanderberg, último quilómetro, nós temos energia alguma, vamos lá Daniel, já fiquei sem energia, mas eu acho que não há mais ninguém, e vamos vencer, sim senhor, finalmente, volta às vitórias, Daniel Carreiras, etapa 2, deste Turo ao Guangxi, e bem, ainda bem que eu não desisti dos meus homens, coloquei-os a sprintar à parte, e eles conseguiram recuperar, e eu apanhei o comboio na altura certa, que grande vitória, e bem pessoal, etapa número 3, últimos 5K, uma grande reta agora aqui, portanto, vamos lá ver, o que é que Daniel Carreiras poderá fazer, mais uma vez, estou com o comboio na minha equipa, mas, a não correr muito bem, portanto, vamos aqui usar a furtividade, caso seja preciso, e, sinceramente, vai ser preciso, estou mesmo a ver, mas pronto, Johnson, então aqui, a 99, Groyal, tens de sair a 99 também, a ver se conseguimos ficar mais à frente, e estamos a conseguir chegar, mais ou menos, muito bem, Groyal, vamos sair a sprintar com Groyal, eu não quero é perder muita energia, vamos lá ver aqui, Van der Berg, 1,5 km, dentro do último km, Van der Berg vai a sair, vamos deixar para tarde, e eu já parei tudo, vamos lá ver, mas acho que vai dar, não, é decline, do outro lado da estrada, muito mal jogado da minha parte, terceiro lugar apenas, como é que isto aconteceu? isto, não para em nada, foi tudo assim, muito rápido, eu nem percebi, ai, voltaram os sprints do Carreras, terceiro lugar apenas, e vamos ao último km, que vamos tentar para o número 4, é uma chegada em alto, portanto, vamos lá ver, o que é que Daniel Carreiras pode fazer, eu vou apostar em Van der Berg, sinceramente, ele é melhor do que nós, neste tipo de chegadas, portanto, é isso que vamos fazer, vamos já aqui, a 92 combo D, consegui embarcar pontos, nos sprints intermédios, o que é ótimo, portanto, mais pontos, para a camisola dos pontos, e agora vamos ver, nesta chegada então, o que é que vamos poder fazer, começa agora então, a subida mais a sério, estou aqui a 95, mas vai estar para 93, ganhamos uma, uma pequena distância, muito bem, aqui a equipa, vamos lá ver, Baudet, aqui Van der Berg, vamos usar, este ponto de competência, que eu não sei, o que é que quer dizer, mas eu uso sempre, Baudet, muito bem, Javier Serrano, a seguir, Daniel Carreiras, já, não tens energia vermelha, é verdade, mas não faz mal, 95, agora já se começam a chegar aqui, então, muito bem, o resto, dos favoritos, Javier Serrano, aqui ainda há 95, Daniel Carreiras, acabou a sua energia, Van der Berg, tem de sair daqui, e vamos sair, 300 metros, e já saiu aqui, Marty a sprintar, eu não reparei, e não vamos vencer a etapa, pau Marty, vai vencer isto, eu não vi, ele veio de trás, para a frente, infelizmente, eu ainda faço, quase que fazia quarto, faço quinto lugar, nada mal mesmo, junto do pelotão, é verdade, Serrano e Van der Berg, que chegam um pouco à frente, não sei se há diferença este tempo, se não houver, mantemos a nossa vidrança, e vem só a etapa número 5, últimos 5 km, vamos lá ver então aqui, o que é que a nossa equipa pode fazer, já fiquei, sem os meus homens do comboio, fiz o comboio se calhar muito cedo, e portanto agora, tenho apenas Serrano, e Van der Berg, vou tentar usar a portividade, estou mesmo a ver, mas vamos lá Serrano, tentar vir para a frente, se for possível, desviem-se todos, Van der Berg, onde estás, carreira, estás aqui muito mal, como é óbvio, hum, Van der Berg, já não vai chegar cá, como é óbvio, portanto, Serrano, consegues-te colocar aqui, não me deixas, ok, ótimo, não dá, excelente, Daniel, onde é que tu andas, estás aqui todo para o lado, não sei porquê, vamos chegar para aqui, Serrano, vai sair a sprintar, também Van der Berg, sair a sprintar, não me interessa, vamos tentar ir aqui, para outra roda, se der, Wang, exatamente, quer dizer, Van Dyke, ou não, vamos para a roda do Wang, a ver o que dá, Van der Berg já saiu, entretanto, último quilómetro, estou a ficar um pouco para trás, Daniel, estou bloqueado, inclusive, completamente bloqueado, péssima escolha de roda, com muita energia, o que é que eu estou a fazer, caraças, porquê que eu não concentro, isto dá-me tanta raiva, meu, ai, caralças, isso é o que é despachar, isto é sério, malta, esta temporada é para fechar, tirar um tempinho, e depois começar outra vez, que porcaria este sprint, meu, fogo, e bem pessoal, última etapa, últimos 5 quilómetros, vamos lá ver então, se desta vez, isto corre melhor ou não, foca de câmera, obrigado, 99 já, Daniel Carreras, furtividade, mas vamos manter aqui no comboio, porque isto, já estamos para trás, o que não é nada bom, como é óbvio, Daniel Carreras agora, chega-se à frente, o que é normal, bom e fácil, já fez o seu trabalho, 3 quilómetros ainda, é muito tempo, vamos aqui, 95 com Serrano, exatamente, vamos dar 95, já pode ser a sprintar, mas não o vou fazer, 2 quilómetros agora, vamos sair com o Javier Serrano, Vanderberg, que saís agora, último quilómetro, Daniel Carreras, vamos deixar para estar, temos uma curva, anda lá Daniel, vamos lá, será que vai dar, vai sim senhor, a última etapa, para nos consagrar, vitoriosos, da Consecação Geralda, mais uma vitória de etapas, camisão da montanha, da montanha, dos pontos, e também do jovem, certamente, que grande final, temperada, com uma vitória, na geral, e de etapa, sim senhor, e aqui estão, os pódios finais, portanto, mais uma subida ao pódio, por vitória de etapa, aqui Daniel Carreras, e no final, vitoriosos, mais uma vitória, na Consecação Geralda, é terceira, da nossa carreira, portanto, nada mal mesmo, mais aqui, temos, da nossa equipe, temos alguém aqui, temos Javier Serrano, e não no lugar, nada mal, se avançarmos para a montanha, não entramos na classificação, nos pontos, vencemos esta classificação, e nos jovens, também, somos o melhor, sim senhor, portanto, que ótima maneira, de terminar a temporada, e com tantos bons resultados, então, subimos, para nível 30, um grande marco, mas, é apenas um ponto de competência, e felizmente, só no próximo nível, vamos ter, melhoria das características, vamos ver, se até a próxima temporada, conseguimos subir de nível, ou se entretanto, na off season, acontece aqui, uma pequena melhoria de atributos, pode ser que o nosso treino, durante, a temporada, ou a off season, corra bem, podemos ter aqui, algum aumento, não sei, veremos, como é óbvio, mas vamos então, aqui escolher o ponto de competência, isto já falta aqui pouco, portanto, vamos colocar, paixão nível 3, para completar aqui, então, o separador da descoberta, e lá está, estamos a chegar ao fim, vamos ver os resultados, desta temporada, e avançar com a nossa carreira, e bem, no que toca a nossa carreira, chegámos às 60 vitórias, tivemos então aqui, 14 vitórias, esta temporada, 14 foi o mesmo número, em todas as temporadas, não foi, eu não sei se consigo ver, exatamente, era o número a bater, de vitórias, e temos exatamente, o mesmo número de vitórias, pela quarta época consecutiva, isto aqui, se eu quisesse, não fazia isto, isso foi mesmo sem querer, mas, então, 14 vitórias, segunda consecução mundial, já lá iremos, 79 dias de corrida, também, não foi a época, com mais corridas, porque tivemos a lesão, como é óbvio, aqui são os nossos atributos, 82 de sprint, temos aqui, margem para progredir, nem clássica do norte, e combatível, é exatamente isso, que eu vou querer, como é óbvio, e, se fomos aos melhores resultados, desta época, temos duas vitórias, na volta à França, temos três vitórias, na volta à Itália, depois também, temos a camisola dos pontos, da volta à Itália, mais uma vez, não temos a da volta à França, devido à queda, somos o campeão nacional, de estrada de Portugal, pelo segundo ano, consecutivo, nosso primeiro monumento, aqui a Milano de San Remo, clássicas do World Tour, também vencemos duas, depois outras clássicas, também várias vitórias, e agora, o Tour ao Guangxi, foi a única prova, por etapas, onde vencemos, a classificação geral, e onde também tivemos, vitórias de etapas, a par, do Tirreno Adriático, portanto, foi uma, uma corrida, ou uma temporada, que não foi muito mal, tivemos muitos, dissabores, é verdade, e poderia ter corrido melhor, sem dúvida alguma, isso, eu sei ver, mas ainda vai acontecer, e é assim, e portanto, foi assim, esta nossa temporada, podemos ver aqui também, a vitória no monumento, a vitórias de encorridas de um dia, são 17, geral, de provas por etapas, já são 13, e não duas, como eu tinha dito há bocado, e vitórias em etapas, são 40 já, um grande número, e as participações, em monumentos, e grandes voltas, já são números, bastante respeitáveis, mas claro, é para continuar assim. No que toca às classificações, isto aqui então, está atualizado, ao dia 22 de Outubro, que é o dia onde estamos, e acho que já não há mais corridas, não há nada a fazer, ficamos em segundo lugar, então aqui, da classificação individual mundial, o nosso melhor resultado até agora, tinha sido se não me engano, a 6º ou 7º lugar, na temporada anterior, e passar para segundo, é um grande salto, estivemos na luta, por ser o melhor ciclista do mundo, por assim dizer, mas claro, Juan Ayuso aqui, com duas grandes voltas no bolso, fica imparável, como é óbvio, no que toca às vitórias também, 14 vitórias, lá está o mesmo número, que na época passada, igualamos Jasper Philipson, e Juan Ayuso consegue mais ainda, incrível, Ayuso leva 17 vitórias, e depois, são ciclistas, de equipas continentais, onde tem aqui, bastantes vitórias, estão aqui, as projeções, para a próxima temporada, podemos ver aqui, mexidas, quem é que sobe o Artur, é aqui uma equipa itabiana, itabiana, Seleco Neck, desconheço, e quem desce, é a Total NRS, a descer, para o time, basicamente, se calhar, por perder, então aqui, Daniel Carreras, não conseguem manter-se aqui, no World Tour, claro que estas, estas contas, não são bem feitas, como na realidade, mas têm em conta, os ciclistas, que estão na equipa, e portanto, vão descer para o Artur, portanto, por um lado, ainda bem que mudamos, no que toca aos melhores momentos, temos então, o Remkeve no Polo, a vencer a volta à Itávia, a volta à França, para a Ayuso, e a volta à Espanha, também para o Espanhol, muito bem aqui, por parte da equipa, da UAE, Emirates, e depois, quem é que temos mais, Jasper, a vencer a camisola dos pontos, na volta à França, porque nós, lá está, desistimos, e estávamos na luta, uma grande luta, que estava a acontecer, mas ainda não conseguimos, e então temos aqui, na volta à Itávia, a camisola dos pontos, voltas de uma semana, estão aqui os vencedores, das principais voltas, nos campeonatos do mundo, e da Europa, também não participámos, devido à usão, e temos então, aqui os nossos, novos campeões, Matz Pedersen, outra vez campeão do mundo, Van Nart, campeão europeu, e depois, campeonatos nacionais, também das principais, seleções, estão aqui os vencedores, ciclistas que eu desconheço já, inclusive aqui, por exemplo, Ronan Auger, que é parte da França, tem foto, portanto deve ser um jovem ciclista, exatamente 24 anos, já em 2028, portanto, é um jovem ciclista, mas a ser então, campeão nacional francês, e nos monumentos, então, aparecemos aqui nós, em primeiro lugar, na Milano de Saint-Rémy, e a próxima temporada, a ver se finalmente, damos o salto, para tentar lutar, por estas outras, classificações, e estas outras, monumentos, nomeadamente, o Paris Robé, e a Ronde Van Bladeren, a ver o que é que conseguimos fazer. Alhã temos o separador, de outras clássicas, que não são monumentos, mas são clássicas bastante importantes, como a Strader Bianchi, a Gent-O-Evogam, que nós vencemos mais uma vez, entre outras corridas, como o grande prémio de Quebec, onde nós participámos, mas lá está, lá viemos da lesão, não fizemos um bom resultado, benchmark clássicas, é a mesma coisa, a não conseguir um bom resultado, e foram esses então, os melhores momentos, aqui nesta temporada de 2028, rapidamente ver, se calhar as transferências, aqui da equipa, da Total NRS, temos o WIDAR, a aparecer aqui, nesta equipa, é o que já esteve, na nossa Modo Carreira, se bem se lembram, e se vamos aqui à lista, podemos ver, e vocês podem pausar, as principais transferências, ou renovações de contrato, pode ser, como o caso de Philipsen, e de Romain Reguard, que mantém-se na mesma equipa, mas por exemplo, Daniel Carreras, a mudar de equipa, quem mais muda de equipa, podemos ir aqui, ao e-mail, que é mais fácil, sendo que nós fomos, o grande nome aqui, de transferências, depois temos Lenny Martinez, para a Djko, Mats Pedersen, para a DSM, Seb Kuz, para a Djko também, Stefan Kung, Saida Trek, para a Bahrein, Marco, Mauro Brenner, para a Ayrtox, ok, não interessa muito, Vlazova sair da Bora, Thibonis, para a Decathlon, Yardou Delip, para a Alpa Senda Cunic, ok, portanto, lá está a moda, mais uma temporada, chega ao fim, espero que tenham gostado, não se esqueçam, como sempre, deixar um grande gosto, de ajuda imenso aqui, para eu continuar com os vídeos, e eu estou sempre a dizer isto, nestes últimos episódios, mas é verdade, está à porta, o novo jogo, o PCM 2021 24, certamente, vamos ter vídeos disso, espero eu, no início de junho, portanto, estejam atentos, ativem o sininho, para não perder nenhum vídeo, e vamos continuar, com esta série, por enquanto, tentar vencer, a camisola dos pontos, da volta à França, que é o que falta, mas até lá, ainda falta um bocado, portanto, vejo no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima!